Olha só, uma... Essa aqui é maravilhosa. Uma Três Pontana, ela tá fazendo o maior sucesso no Rio de Janeiro. Cristiane Aparecida Machado é responsável por parte das... Você vai ver, das costureiras da Imperatriz Leopold... Leopoldinesse, ganhadora do Carnaval Carioca esse ano. Ei, pessoal de Três Pontas que eu gosto demais! Vocês estão realmente famosos! Põe no ar! Parte da nossa conversa aconteceu assim, no meio da folia. Foi no desfile das campeãs do Carnaval Carioca que Cristiane comemorou a vitória. O coração batia no mesmo ritmo da bateria da Imperatriz Leopoldinesse. Teve Alteirosa, aqui estou eu comemorando o nosso campeonato. Teve Alteirosa, muito obrigado, Rafael, pela oportunidade de poder mostrar um pouquinho do meu trabalho, de poder comemorar comigo. Hoje, Cristiane é moradora do Complexo do Alemão, zona norte do Rio. Coordenou este ano uma equipe com 10 costureiras, com a missão de fazer a fantasia da bateria, além de outras alas. E olha, não foi nada fácil. Foi um trabalho bem árduo, um trabalho bem difícil, porque Leandro, Leandro é muito detalhista. Leandro Carnavalesco, ele é... ele gosta das coisas muito bem feitas. A escola falou neste ano sobre Lampião, o rei do cangaço. A agremiação retratou a vida e a morte do jagunço, barrado no inferno e no céu, a luz da cultura do cordel e no nordeste multicolorido. Um trabalho intenso e depois a comemoração. Cristiane foi campeã do prêmio Plumas e Paetês Cultural na categoria Costureira. O projeto Pioneiro valoriza as 50 categorias profissionais do universo da economia criativa do Carnaval Carioca. Que é a estandarte de ouro, que é a estandarte de ouro da Imperatriz do Códio S. Estou eu aqui, estou memorando o nosso campeonato. Muito obrigada a minha família, muito obrigada a toda a minha equipe. O amor pela costura surgiu ainda quando Cristiane morava em Três Pontas e depois Varginha. Minha primeira profissão é numa fábrica de terno, em Varginha, chamada Camelo. E foi aí que começou o meu amor pela costura. Depois voltei para minha terra natal Três Pontas. Depois que eu me formei fazendo magistério, voltei para Três Pontas. Trabalhava numa fábrica de pijama. Cristiane se mudou para o Rio de Janeiro depois de se casar pela segunda vez. A Três Pontana também se encantou pela Cidade Maravilhosa. Aí aqui começou uma nova história. Começou uma nova história. Quando eu cheguei aqui, eu já cheguei trabalhando. Fiquei uma semana só, já corri atrás, já comecei a trabalhar costurando. Costurando, fui trabalhar numa confecção. Agora a Cristiane já pensa no Carnaval do próximo ano. Todo o talento da mineirinha no maior Carnaval do mundo. Gostei, gostei. Parabéns, parabéns. Tudo que vem de Três Pontas é bom demais. Eu gosto demais de Três Pontas. E quando fala que é de Três Pontas, então, aí eu valorizo muito porque eu gosto demais. Tchau, tchau.